Em média, 11 crianças nascem por dia no hospital de Seu Arco Verde, em Parnaíba. Parte delas necessitam de uma atenção diferenciada. São crianças como o Lucas, que desde quando nasceu, há 72 dias, continua dentro do hospital. Lucas tem dificuldades em engolir alimentação e precisa de um auxílio. A família se emociona ao ver a luta do garoto para sobreviver. A gente tem vontade de ajudar ele. E a gente quer que ele saia muito daqui e leve ele com saúde para casa. É emocionante assim um pouco. Diante das dificuldades enfrentadas por alguns recém-nascidos, o EDA ganhará uma UTI neonatal para atendimento de alto risco. Com 10 incubadoras, 10 berços aquecidos, 10 tendas para oxigenoterapia e 2 reanimadoras. A inauguração do novo espaço está prevista para o dia 20 de dezembro. Com a chegada da UTI, vai facilitar a vida daqueles que acabaram de nascer e que necessitam de cuidados especiais. Vai ser um ganho para nós, o hospital, quanto à instituição, quanto à planície litorânea e os outros demais municípios. Aqui eu vou passar de 8, são para 10 leitos e futuramente, no primeiro semestre de 2017, para mais 10 leitos. Então nós vamos funcionar com 20 leitos, 10 leitos de UTI, UTI neonato e uma UTI intermediária, para cuidar desse RN, não só que nasce no EDA, mas CRN que nasce na planície litorânea, no Maranhão, que tem algumas complicações e vem para o EDA. O hospital Dirceu atende cerca de 13 cidades do Piauí, além de algumas cidades dos estados, do Ceará e Maranhão. A gente tem uma demanda muito grande, então como é um hospital de urgência, às vezes a paciente chega aqui e a gente nunca teve nenhum contato prévio, nunca fez pré-natal essa paciente e com a equipe da NEO formada, a gente tem uma segurança maior em estar, como eu falei, mostrando que essa paciente vai ter um acolhimento mais importante, um acolhimento que vai ser real com o quadro clínico da criança.